A Feira do Livro de Campo Bom iniciou nesta terça-feira no Largo Irmãos Wetter. Muitas escolas já visitaram o local, inclusive os alunos do município devem compor o maior público até domingo. A 31ª edição tem diversas programações, como apresentações teatrais, musicais e sessões de autógrafos, com autores consagrados na região. Nesta quinta, bate-papo e encontro com os escritores poderão ser acompanhados desde as 9h até as 19h. Já no sábado, às 16h, haverá a mostra de bandas marciais e, às 17h30, a apresentação sensações rítmicas da Escola de Arte e Educação. Hoje, a média de leitura de livros por mês no Brasil é de 1,6 por pessoa, enquanto em Campo Bom, a média de 12 livros ao mês. Estes são números informados pela Secretaria Municipal de Educação, índice que chama a atenção positivamente e que pode aumentar com as obras encontradas na feira.